Eita, isso é difícil Em 700 metros Senteia-se à direita Para a avenida Conceição Vamos lá, rapaziada Esse ano mais horrível Salve, salve Como vocês estão, rapaziada? Mais um videozão aqui Para vocês no video de hoje Mais um videozão de entrega, rapaziada Eu sei que é um conteúdo que vocês curtem demais Eu também curto fazer, mano Um bagulho da hora que eu acho Então já deixa o like se você não é inscrito ainda, mano Você está perdendo muito tempo Eu vou fazer parte da minha família aqui Se inscreva Deixa eu colocar Vamos lá, vamos para Itaici, mano Estou com meio tanque de gasolina Será que chega, mano? Deixa eu ver aqui Ah, mano, chega Eu não vou abastecer não Na hora que eu estiver voltando, abasteço É meio longinho Não tanto, tá ligado? Mas É em condomínio, mano Eu não curto muito Se nós entrar em condomínio, não Papo bem, mais chato pra caralho Prefiro casa mesmo, tá ligado? Casa mais suave, mano Vamos lá, desculpa o áudio aí, mano Não sei como que está o áudio pra vocês aí Eu descobri, rapaziada, do porquê Minha moto está patinando Literalmente é um óleo mesmo Eu troquei o óleo ontem, mano Minha moto começou a patinar de volta Então Então 99% de chance É o óleo mesmo Que faz a patinar Opa Rapaziadinha Na correria Nós somos, mano Isso que eu acho da hora dos motocas, mano Tudo unido, tá ligado? Independente se está de bag Se entrega gás Se entrega água, tá ligado? É tudo nosso, mano Você entrega documento, mano Tanto de moto, mano É tudo nosso Eu acho muito louco Isso na Os motocas ser unidos, tá ligado? Muito louco mesmo Da hora, papá Pra carai Vamos lá Não sei como está o áudio aí pra vocês, rapaziada Nem a qualidade aí Nem o ângulo Porque eu mudei um pouco o ângulo Então Provavelmente Não sei Não sei Deixa aí no comentário Como que está o ângulo pra vocês Se está bom Se está muito longe Como que está aí Beleza? Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos fazer um gatinho aqui Fazer um gatinho aqui Cortar o caminho Pra não sair nessa aqui já Nossa do céu Faz isso, moço do céu Por isso que o carro Os povos morrem, mano Imagina se eu estivesse indo Polado ali Já tinha tomado no cu Cuidado, rapaziadinha Do trânsito Vamos lá Fazer essa entreguinha aqui Eu gosto de andar Mais viseira aberta Eu não gosto muito De andar viseira fechada Mas Depois não é fecha, mano Desculpa aí Se tiver barulho de vento aí Desviando Daqui na Ipão Vamos pra cá Fica esperto com questão de comando Aqui Já vê se tem uma viatura longe Aqui de mim Mas já está suave O problema é comando Deve ficar esperto com algo de comando Comando é foda, mano Os caras pesam muito Principalmente motoboy Mas fila da puta Parece que só pega motoboy Muita fila da puta Mas Também, mano É bom, tá ligado? Ter comando na cidade Mas se você está andando tudo certo Não tem porquê ter medo, tá ligado? Eu acho top Ter comando Por questão de Segurança De próprio nós, tá ligado? Às vezes a moto é roubada, mano O cara passa no comando Da policia já recuperar Sua moto, tá ligado? Eu acho da hora isso Os bom trabalho Com os policiais Que é um trabalho Que, mano O bagulho é Deve ser muito ruim, tá ligado? Pra você ganhar um salário Muito pouco Pelo que ele sai, tá ligado? Então, mano Parabéns Policiais aí Tamo junto Vire à esquerda Em avenida Responde De Ineto Só de Ineto Vire à esquerda Vire à esquerda Em avenida De Ineto Vire à esquerda Em avenida Responde De Ineto Em 700 metros Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda De Ineto De Ineto Em avenida De Ineto De Ineto Vire à esquerda Vire à esquerda De Ineto De Ineto De Ineto De Ineto Vire à esquerda Vire à esquerda Opa, erra a marcha não De Ineto De Ineto De Ineto De Ineto De Ineto De Ineto Ó Filha de trem Cadê os trem De Ineto 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 Eu ia entrar na frente Mas o cara acelerou Do pré-armo Desse aqui Ele tem que entrar Aqui mesmo Em 600 metros Vire à direita E com aquela rua Como? Não, não, não Fica aqui mesmo Tem que entrar Nessa rua Aqui Condomínio Condomínio Ah, eu sei que Cid mais suave Mano Parece que toda vez Que eu desci Do Guilhava Eu vim pegar Eu pego entrega Aqui, mano Caralho Tá um frio, mano Deixa um comentário Se na cidade De vocês Também tá frio, mano Aqui na minha cidade Meu amigo De dia não tá tanto Tá ligado? Mas a noite O Guilhava A noite tá frio, mano O papo meu Tipo, frio pra caralho Não é friozinho, não É É Um paribu Isso é um paribu Não é friozinho Os caras entram sem viva, olha que foda Virem à direita, hein? Aqui, olha Você chegou sem destino Bom, rapaziada, chegamos onde que eu tenho que chegar Bom, rapaziada, se eu tô com alta entrega eu volto pra vocês aí E 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 aí